E aí pessoal, chique na bota, onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora junto, claro a todos vocês que estão conosco, vocês inscritos são a essência do trabalho, é sinal de que vocês estão me aturando e estão gostando de me aturar, então muito obrigado, estão me aguentando, é porque alguma coisa está dando certo. Bom, com todo respeito, conforme prometido, no último vídeo do Botafogo, vou falar do comercial, que o próximo jogo dele vai ser no próximo dia 29 de fevereiro de 2020, às 4 horas da tarde, é no sábado que vem, por sinal, e vai ser no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, e eu fiz a infelicidade de esquecer de marcar o rival dele, mas graças a Deus eu lembro, é o Capivariano, vai jogar aí com o Capivariano. E, bom, cadê aqui, no estádio Palma Travassos, bom, eu ainda não tenho o resultado de hoje, lá em Porto Feliz, com o Desportivo Brasil, mas quem sabe no próximo vídeo eu trago para vocês. O que vocês acham sobre isso? Torcedor, incentive o seu time, torça para depois não reclamar, fé e coragem, torcer para dar tudo certo, o que vocês acham sobre isso? E eu volto já já, com o último, último vídeo dessa outra leva, falando sobre onde vai ter, provavelmente, bairro de carnaval em Ribeirão Preto, onde já deve estar acontecendo. Acho que na volta, até a próxima. Se for dirigir, não beba, se for beber, não dirije, hein? Ai, ai, uou! Tchau! Tchau!